Data 5 de abril de 2010, horário 9 horas, licitação, modalidade e concorrência, número 005-2009. Objeto, seleção e contratação de empresas para outorga de concessão do serviço do sistema de transporte coletivo urbano de passageiros da cidade de Curitiba, cujas características principais constituem a rite de reintegrar de transporte. No dia horas, supramencionados na sede da URSS, urbanização de Curitiba S.A., da Estação Rodoferroviária, Bloco Central em Curitiba, Paraná, realizou-se sessão pública para abertura do envelope de número 3, proposta comercial, dos licitantes habilitados na licitação epigrafada, com a presença dos integrantes da Comissão Especial de Licitação, ao final assinados, e do Sr. Rodrigo Corleto Rezio, representante do consórcio pioneiro, do Sr. Dante José Goulin, representante do consórcio pontual, e do Sr. José Luiz S. Curi, representante do consórcio Transbus. A aberta a sessão pelo Sr. Presidente da Comissão, e instituído pelo ato nº 066-2009, o mesmo esclareceu a forma de como os trabalhos seriam conduzidos. Em seguida, procedeu-se a abertura do envólucro que continha os envelopes de proposta comercial das licitantes, habilitadas para essa fase do certame, quais sejam consórcio pioneiro, consórcio pontual e consórcio Transbus, dos quais se encontravam devidamente lacrados e publicados, conforme pôde ser constatado por todos os presentes. Após, a Comissão Especial de Licitação publicou e numerou todas as propostas apresentadas, sendo que a licitante, consórcio pioneiro, apresentou sua proposta em uma única via, a qual contém 32 páginas. A proponente, consórcio pontual, apresentou sua proposta em uma única via, a qual contém 32 laulas. E o consórcio Transbus, apresentou sua proposta em uma única via, a qual contém 32 laulas. O Sr. Presidente da Comissão Especial de Licitação informou aos licitantes que a análise das propostas comerciais serão efetuadas em sessão reservada. Em seguida, toda a documentação foi encaminhada para a rubrica dos licitantes presentes. Por fim, o Sr. Presidente da Comissão Especial de Licitação informou que o resultado do julgamento da fase de proposta comercial será publicado no Diário Oficial do Município, bem como será fixado o aviso do mural localizado na recepção da URBES, bem como no site dessa. Na oportunidade, foi aberta a palavra para interposição de recursos. Não houve manifestação por parte dos representantes presentes. Registra-se que fizeram uso da palavra dos senhores André Caon Lima, João Carlos Cascais, Paulo Gustavo Moreira e Gustavo Oliveira, que se manifestaram contra a forma como se procedeu à licitação, sendo que o Sr. Cascais defendeu o modelo de permissão, frota pública, subsídio público e pagamento por quilômetro rodado. Também fez uso da palavra o Presidente Daltraco e membro do Conselho Municipal de Transportes, Sr. Antunes, que historiou todo o processo de participação da sociedade civil acerca do processo licitatório e também comunicou que continuará a sua luta de obter a maior transparência da planilha que compõe o custo do sistema de transporte coletivo de Curitiba. Em resposta, o Sr. Presidente da Comissão ressaltou que, durante os anos de 2005 a 2009, o tema foi amplamente discutido junto à sociedade da região metropolitana de Curitiba e que, durante esse período, a administração se mostrou aberta a todas as sugestões que viessem a contribuir com a licitação e questão. Em seguida, a sessão foi suspensa pelo prazo necessário à lafratura da presente ata. Reaberta a sessão, o Sr. Presidente da Comissão procedeu à leitura da mesma, que foi achada conforme nada mais havendo digno de nota nem a tratar, e encerrou-se a sessão, indo a assassinada pela Comissão e pelos licitantes presentes. Obrigado. Obrigado.